E aí, pessoal? Olha o bolo. Olha o bolinho aí, gente. Agora vamos decorar, né? Então, pessoal, aqui eu passei uma camada de chantilly, né? Pra poder, tá? Passando uma outra camada. Esse bolo me deu um certo trabalho. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu espatula naquele, né? Espatulei por cima. Nas laterais. Tomas sempre aparece na cena. Não tem jeito. Pensa no Tomas, que me aperreia. Tem que estar nos meus vídeos. O ventilador tem que estar ligado, gente. Meu Deus, aqui tá tão quente. Hein? A porta do meu carvete do armário aberta. Misericórdia aqui de manteiga. Aqui eu já passei uma camada azul, que é um bolo da Pauliana, né? Aquela malvela lá do SBT. Eu achei esse chantilly um pouco mole. E quando eu faço ele cedo, né? O cara pediu esse bolo de última hora. Quando eu faço o bolo cedo, eu gosto de botar ele na geladeira. Porque se o chantilly ficar um pouco mole, ele dá uma endurecida, né? Porque na geladeira o chantilly dá uma endurecida. Então, pessoal, aí aqui eu tô já colocando a parte rosa. Ela queria um rosa pink, mas eu misturei vários rosas e não chegou a cor que ela queria. Mas deu tudo certo. A cliente não reclamou da cor. Eu expliquei que não tinha conseguido dar a cor certa do bolo. E ela entendeu, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Vamos dar agora uma espatuladinha aqui pra poder dar uma organizada. Eita, fiquei na frente da câmera, mas... Eis de maria... Que eu já passei a parte rosa do bolo. E aí, agora, gente, é só... Espatular ele todinho, né? A parte de cima é a parte que mais dá trabalho, gente. Mas dá trabalho. Nessa hora eu já tava atrasada. O cliente já tinha chegado pra pegar o bolo. É muito ruim fazer as coisas já com o pessoal esperando. A pessoa fica nervosa. Parece que as coisas, em vez de andar, só vai pra trás. Olha, eu já tava toda estressada. Aí, um calor, gente. Um calor. Um calor que tava de rachar o bico. E é porque eu coloquei gelatina, viu? Nesse chantilim. E o chantilim ainda ficou um pouco mole. O rosa. O azul, não. O azul, ele ficou certo. Eu acho que foi chantilim de corante. Eu devo ter botado muito corante rosa. Pra dar a tonalidade. E no fim, não deu. A tonalidade certa. Não consegui chegar o rosa pink, não. Aí, eu tive medo, né? De botar mais. E de toda maneira, não dá a cor. Ou ficar uma outra cor diferente, né? Aí, eu fui. Passei agora essa espátula de textura. Pra fazer o acabamento. Né? E aí, eu fui. Passando aí. O bom é quando a pessoa bota e passa bem rápido. Porque aí o bolo fica perfeito, né? E aí, eu fui. E aí, eu fui. E aí, eu fui. E aí, eu fui. Minha calura é tão grande que eu tô até suada Misericórdia É terrível fazer as coisas já com o cliente esperando Você fica toda desorientada Você não sabe o que faz Ele deixou a porta aberta, meus cachorros saindo E eu com medo dos cachorros na rua pegarem o Thomas Ou a Melzinha Pense, gente, como eu tava angustiada fazendo esse bolo A câmera ficou muito longe O bom, quando a pessoa vai editar, você vê tudo direitinho, né? Essa parte eu fiz um equívoco aí Não era pra mim ter feito a lateral Era pra mim ter feito em cima primeiro Primeiro se faz a parte de cima do bolo Pra poder fazer a parte lateral Aí eu peguei com a minha burrice Fiz primeiro a parte de cima A lateral pra depois fazer a parte de cima Aí eu peguei com a minha burrice 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 e dar uma lambidinha na colher ou no dedo, mas o bom é que eu não volto a usar de novo no que eu estou fazendo, né? Eu sei que é errado, mas é uma mania, mania feia, né? Mas é uma mania. Mas eu vou tentar me controlar, né? Pra não estar fazendo essas coisas. Que não fica legal, né? Tem que fazer tudo certinho. Hum... Procurando a bomba de botar o pó. O pó que dá a cor. Não achei. Tentei fazer uma manobra aí, mas não deu certo. Esse bolo não foi o dia que eu queria que fosse. Acabei não botando o pó, porque não deu certo. Fiz o bolo, o nome da menina aí, ó. A poliana, né? Da novela. Poliana. Então, é isso aí, gente, o vídeo. Eu peço a vocês que se vocês gostarem do conteúdo, vocês se inscrevam, comente, compartilhe, né? Só precisa você compartilhar com uma pessoa, que já vai estar me ajudando. Aí, ó. Ficou lindo. Ficou muito bonitinho esse bolo. Não ficou como eu queria, né? Porque é feita as pressas. Mas... Deu pra cantar os parabéns da menina, né? Aqui eu vou botar um chocobolzinho pra dar um... Um destaque. E é isso aí, gente. O bolinho é este.